Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A missa que comemorou os 60 anos da Universidade Tiradentes contou com a presença expressiva de profissionais da instituição que mostraram sua gratidão. Em celebração aos 60 anos de história, o grupo Tiradentes promoveu a missa de ação de graças no campus Aracaju-Farolândia. Conduzida pelo arcebispo da arquidiocese de Aracaju, Dom Frei João José da Costa, o evento contou com a presença de autoridades, diretores, colaboradores e estudantes da instituição. É emocionante, porque a Universidade Tiradentes faz parte da minha história profissional, foi o meu primeiro emprego, vão fazer 20 anos, porque foi em agosto de 2002 que eu entrei como professora. Então, é uma casa de conhecimento, é uma casa de acolhimento dos seus alunos, dos seus professores. Tem uma contribuição gigantesca com a sociedade. O bairro Farolândia é hoje o que é, pela existência da Universidade Tiradentes. Eu me sinto extremamente feliz e realizada. São 60 anos de história, são 60 anos de contribuição para a sociedade e para o Nordeste, principalmente. E poder fazer parte desses 60, eu tenho 13 como colaboradora. E a UNIT faz parte da minha vida. De estudante, iniciei aqui no curso de serviço social, fiz minha especialização aqui, fiz meu mestrado aqui. Sou reconhecida profissionalmente aqui dentro da instituição. Para mim é um grande orgulho e um grande privilégio, dentro desses 60 anos, eu participar de 24 anos. É o tempo que eu estou aqui, com vários desafios, várias missões diferentes, em várias posições, sempre buscando contribuir o máximo com a missão da nossa instituição. Atualmente, o Grupo Tiradentes é um dos maiores conglomerados de instituições de ensino superior no Brasil, tendo campi espalhados nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. É muita história, é muita coisa acumulada. Eu não imagino o quanto de gente já foi formada aqui, que já passou por cada coisa. Acho que nossos professores hoje contam para a gente histórias de que na época que eles eram alunos, hoje eles são professores. Então, assim, muita coisa, muita história, muita coisa que tem muita vivência. Acho que a gente, com palavras, não sabe descrever o tanto que é importante a faculdade. E a gente tem a possibilidade de estudar, que é muito bom. Para mim, é uma honra participar desse momento. A UNIT, que eu digo que é a minha segunda casa, e que sempre esteve presente nos meus melhores momentos. Desde a graduação, quando ainda era estudante de comunicação social. Então, foi aqui que eu aprendi a trilhar todo o caminho da comunicação, a me apaixonar ainda mais pela comunicação. E hoje, enquanto docente. Durante seis décadas de história, a Universidade Tiradentes assume um papel importante no desenvolvimento de diferentes áreas no estado de Sergipe. É uma contribuição considerada excelente, porque quando você traz o saber, quando você divulga o saber, você divulga poder. E o poder se transforma em conquista. Então, você tem poder na área jurídica, poder na área econômica. Enfim, a sociedade cresce e se desenvolve. O Grupo Tiradentes é um marco, não só para a educação de Sergipe, como para a cultura, para a identidade, para a economia sergipana. Então, a UNIT foi um vetor de desenvolvimento considerável para a história de Sergipe. Eu, enquanto ex-aluno, enquanto egresso do curso de Arquitetura, tive a oportunidade de ser aluno da primeira turma e o fato de estudar Arquitetura na UNIT mudou significativamente a minha vida. A cerimônia contou com um show de encerramento da cantora sergipana Antônia Morosa, que, durante a apresentação, declamou a letra da canção intitulada Alegria, composta em homenagem ao professor Gilberto Shoa e a vice-presidente do Conselho Administrativo do Grupo Tiradentes, Amélia Maria Serqueira Uchoa. Sergipe, Alagoas, Pé-do-Purco ou Rio Grande do Norte, em qualquer parte, a UNIT sergipana resiste, forte, viva a UNIT, viva Uchoa, Viva Uchoa, viva Uchoa. UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda. Música